Música Bispo, qual é a importância do Congresso Nacional para falar sobre a violência sexual infantil, um crime que tem crescido a cada dia no Brasil? É assustador o que tem acontecido no Brasil, a violência contra as crianças e, sobretudo, a violência sexual. Fotos pornográficas envolvendo crianças estão sendo disputadas e pagas com valores altos. Nós temos que parar isso imediatamente, temos que proteger as famílias e proteger as crianças. Então, até aproveito para parabenizar o deputado Roberto Alves, que tem feito um trabalho de excelência, tem rodado o Brasil todo, trazendo esse assunto à baila. Nós temos que falar sobre isso. Não podemos achar que isso não acontece, que são casos isolados, não. Então, é um trabalho que está crescendo, invadindo todas as camadas da sociedade e nós temos que combater isso urgentemente. Essas pautas, elas são indispensáveis, elas são necessárias. Quero parabenizar, conheço o trabalho, sei do trabalho dedicado e essa bandeira na mão dele, ela vai tremular muito alto, porque eu sei da combatividade dele, da convicção que ele tem. Eu acho fundamental que essa seja uma bandeira do deputado Roberto e que isso se multiplique para que todos os municípios, para que os estados também se mobilizem, para que nós tenhamos uma força que realmente se transforme em ação. É um trabalho fantástico, maravilhoso, que nós precisamos. E não é apenas uma iniciativa de um deputado, não. Isso aí é realmente aquilo que a sociedade necessita e o Brasil precisa dessa transformação. E somente com essa iniciativa nós podemos responder à sociedade e nós coibirmos esse mal que está no país.